Oi bonitas, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, ontem o Eden instalou a lave seca. Eu até gravei, vou deixar o takezinho aqui pra vocês. Gente, foi super fácil a instalação, não tem nenhum segredo. Eu li o manual e aí fui auxiliando ele. Bem prático, bem rápido. E aí a gente fez até a autolimpeza também. Eu gravei tudinho, vou deixar o takezinho pra vocês. E agora bonitas, eu vou testar a lave seca, né? Porque meu cesto de roupa tá até aqui, gente. Já desci, ele tá até aqui na sala. Tá cheio de roupa pra poder fazer o teste, né? Não vejo a hora, gente, de usar essa máquina, né? De lavar. É super diferente. Eu fiquei vendo uns vídeos também na internet, né? De como usar. As pessoas falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Confesso pra vocês, gente, que é no decorrer do tempo, né? Que eu vou aprendendo. Mas eu vou fazer sim a resenha dela pra vocês, tá? Vocês estão pedindo bastante. Eu vou fazer a resenha dela. Deixa eu ficar expert em mexer nela pra eu poder explicar pra vocês. Igual a resenha da lava-louça, né? Vocês pediam bastante. Eu falei, peraí bonitas, eu vou estudar bastante, usar ela, né? Também. E depois eu faço a resenha pra vocês. Eu já fiz também. Já tem até aqui no canal. E bonitas, conforme for acontecendo, vou gravando aqui também, tá bom? Então já deixa aí aquele like e vem comigo. Agora bora fazer a instalação da máquina. Já tirou a outra. Já sujou um monte de água aqui. Derramou um monte de água. A gente secou. Tá instalando a mangueira. Aqui já foi. Ó, eu vi que tem que remover isso aqui, ó, com a chave de boca. O quê? Tem que remover todos esses negocinhos aqui e pôr uns negocinhos brancos que tem aí dentro. Ó, o Edel vai tirar esses bigalinhos. Tirar, tirar isso aqui. Bonitas, eu vi tudo como que é e eu tô ensinando ele, entendeu? Essa linda vai ser a guia. Solta isso aqui mesmo, vida. Solta e põe um bagulinho branco. Não por que vem esse tirante, hein? Não sei. Ai, não sei por que... Ai, passou! Eu vi. Tá subindo as minhas costas. Ó, bonitas, ele tá conferindo porque ele disse que não... Falou que eu vi errado, eu vi certo. Não, é que é muito estranho que essa... Uma buchinha vai lá dentro e parece que vai num tampo também. Aí eu não me enxiguei agora, mas eu vou dar uma conferida, né? É isso mesmo, confia. Confia. Ó, isso daqui é um parafuso de transporte, entendeu? Aí quando chega na sua casa você tira. É porque a gente ficou meio assim, né? Porque o negócio é bem grandão, né? Parece que faz parte... Faz parte da máquina de lavar, mas não, ó. Tira e põe um negocinho ali, ó. Ó, e agora vai ter que dar uma viradinha porque aquele negócio que a gente tava pensando... Que a gente falou lá no vídeo que a gente abriu ela... Então, onde é? É isso aqui, ó. Coloca aqui, bonitas. Que é o painel anti-rata. Ela vem aqui, esse negócio aberto. Aí a gente coloca isso aqui, ó. Tem que tirar as fitas, amor. Ah, não. Só tô vendo aqui. Aí fecha, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha pra ver como que é. Só colar. Não vai nem um parafuso, não. Não, mas tem... Aqui tem lado pra colar. Ó. Eu colo aqui, aqui. Aqui, ó. Não, todas tem, ó. Todas saem. Não. Aqui, esse lado aqui, ele é pra cima, né? Assim, chapadinho. Ah, tá. Aí, ó. Tá tirando a película. E, ó. Isso aqui é a placa anti-rato. Pra não entrar rato nesse buraco. Que é o tamanho do buraco. Entrar mesmo. Entrar fácil, né? Entrar pituca e deitar mel. Todo mundo entra aí. Até eu entro aqui dentro. Caramba. Mas também é fácil pra fazer manutenção, né? É, mas por isso que é assim. É pra fazer manutenção. Espaço bom pra caramba. Ah, agora ele vai. Aqui, colada. Também, também. Agora a gente encaixa esse negocinho aí pra fazer a curva. Entendeu, ó. Entrou. Entrou também. E aí vai pra dentro do ralo agora. Aí, ó. A curva do ralo. Deu? Deu? Vou dar umas torcidas pra ver se for melhor. Vai ficar torcido de qualquer forma. Ó, gente. Aí ali, ó. Já encaixou na torneira, né? Porque a minha torneira é dupla. Eu vou botar aqui uma pra máquina. Vem aqui. Vem aqui, ó. E mexe já. E no site tem instalação. Cobram 250 reais pra fazer isso. Tá bonita, assim. É, mas é muito fácil. Muito fácil. É, tem que ter o cuidado, né? Que ela é pesada. É, ela é muito pesada. É bom fazer com calma. E colocar, quando for deitada, colocar o próprio isopor dela. Ó, já encaixou aqui, ó. Tá pronto. Agora é só na tomada. Prontinho. Aí depois é só colocar ali na tomada, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui já, bonitas. Porque da minha outra, eu demorei pra tirar. E depois o negócio não saiu mais, entendeu? Ó, então eu já vou arrancar essas etiquetas. Tudo. Porque depois o negócio resseca e não sai nunca mais. E vamos tirar aqui, ó. Também, bonitas. Eita. Eita que isso tá saindo de picadinho, né? Saiu. Já pôs na tomada, vamos ver. Aí, outra coisa. Você sabe o que a gente tem que fazer? Primeira vez que usar ela, tem que fazer a autolimpeza. Entendeu? Então a gente coloca um pouquinho de sabão aí. Pega um pouquinho de sabão aí, amor. Ó, coloca aqui no sabão e faz a autolimpeza. Sabão líquido? É. Sabão líquido, pode ser líquido. Ixi, tá focando cópia. Tá limo, ó. Ali no tank. Ó, a gente vai colocar aqui. Não, a gente quer sabão líquido. Aqui ou aqui? Ô, meu Deus, agora eu não sei não. Vamos ver no manual. Que tem dois e tem um. Ah, é? Vamos ver. Aqui deve ser alvejante. Ó, bonitas, é no um. Porque, ó, um detergente, alvejante ou sabão em pó para o ciclo pré-lavagem. Aí na florzinha, ó, aditivo, que é tirar manchas e dois sabões em pó líquido. Mas esse dois aqui é sabão em pó líquido pra quando vai fazer lavagem normal, né? Mas também com uma maciante também no gelinho. Ah, então... Uma maciante aqui no meio. Ah, tá. Um é só quando tu for lavar a máquina. Quem entende foi isso. Então tá. Ó, um aqui. É no um, né? É. E quando vai fazer... Ah, aqui é só quando eu vou fazer a pré-lavagem, então. E aqui é... Ah, tá, tá. Legal. Tô com uma adesivozinha, amor. E agora vai iniciar aí, ó, a auto-limpeza. Bora lá. Eita. Ah, esqueci de tirar aqueles dois colantes ali, ó. E ela parece ser bem silenciosa, ó. Porque tá puxando água e não tá fazendo nenhum barulho. Vamos ver quando ela lavar. O ciclo era uma hora e pouco, né? Agora já tá 1h17. Era 1h18? Acho que era 1h18. Vamos lá. Ó, ela é bem silenciosa. Ó lá, gente. Lá, ó. Olha que da hora. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei o pezinho, ó. Que já era da minha máquina antiga, tá? Que esses pezinhos eu comprei na internet. É um pezinho anti-impacto. E é bom que ela fica mais altinha. Então, se por acaso, quando eu lavar aquela lavanderia, não enferruja a máquina, tá? Porque a minha outra tava até enferrujando. Tá enferrujada, né? Na lateral, porque eu não tinha esses pezinhos. Aí eu comprei na internet faz tempo já, ó. Aí eu coloquei, porque é bom que ela não fica diretamente no chão, né? Ó, mas ela tem uns pezinhos também, bonitos. Mas é bem baixinho. Ó lá. E agora que eu vi, ó. Eu acho que eu machuquei minha testa. Ó, tá um negocinho aqui. Tá vendo? Uma casquinha. Machucou e já até sarou. Ó, tá até com casquinha. Gente, pituca catou outra maçã. Ó, ó. Catou outra maçã aqui da fruteira. Elas pegam a minha feira toda. Pituca, pituca. Pegou outra maçã. Ontem, é... Eu fui ali na caminha da paçoca e tava uma casca de banana, gente. Ela pegou a banana. Acho que comeu a banana com casca e tudo. E tadinha. Ficou ruim. Ficou com dor de barriga. Tava com... Com mal-estar. E é difícil eu ver a paçoca assim. Aí eu dei um chazinho pra ela. Mas não pode, paçoca. Ela tá ali, ó. Tá de boa. Paçoca, não pode comer banana com casca. Não pode comer banana com casca. A banana é sem casca. Tu tá aprendendo a pegar as coisas ali com elas, né? Sabe o que acontece, gente? A pituca que cata tudo e a mel e joga no chão tudo pra paçoca. Sabia? Elas são tudo da mesma gangue. A gangue da... Que cata as frutas. Dona mel daqui a pouco vai lá no pet shop também. Ai, meu cabelo. Vou levar a mel no pet shop pra fazer tosa, né, meu mel? Tá na hora, né? Antes eu fazia duas vezes no ano a tosa na mel. Agora tá crescendo mais rápido os pelinhos dela. Gente, em quatro em quatro meses tem que tá fazendo a tosa. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O cesto tá cheio de roupa. Bora estrear a lave-seca, né, bonitas? Hoje eu vou colocar na função de secar, tá? Porque eu quero ver como que funciona tudo, tá, bonitas? Se o dia for de muito sol, né, gente? Nem precisa secar na máquina. Mas... Eu quero testar aqui a função lave-seca. Vocês falaram, bonitas, que encolhe as roupas. Agora eu tô com medo. E aí eu ia fazer o teste nas roupinhas da Ana Clara. Eu falei, ah, não, mas eu não vou fazer os testes nas roupinhas da bebê. Eu vou estrear ela nas nossas roupas. Porque se acontecer alguma coisa, é as nossas roupas, né? Não é a da bebê. Não é a da bebê. Não é a da bebê. E aí eu vou ter a bebê. Eu vou ter a bebê. E aí eu vou ter a bebê. Se inscreva no canal. Bom, gente, ó, já coloquei o sabão e o amaciante. Aí, vamos ver agora o ciclo que a gente vai colocar, peraí. Ó, liguei ela, vou colocar no ciclo normal, tá? Ó, uma hora e quarenta e oito. Aqui é a temperatura da água, tá vendo? Aí eu vi que se quiser, pode deixar sem água quente também. Ó, aqui tá no quarenta graus. Deixa eu ver se dá pra mudar. Vou deixar no trinta. Ó, tá vendo que vai mudando? Ó, sessenta. Ó, e quando fica piscando assim é porque é sem água quente. Vou lavar sem água quente. Aqui é a rotação pra centrifugar. Ó, vou deixar no quatrocentos a centrifugação. E aqui é a opção de secagem, ó. Ela tá sem opção de secagem. E se eu apertar aqui, ó, ela fica com a secagem normal, entendeu? Então, bora lá. Aqui, ó, iniciar. Nossa, cinco horas pra lavar. Coisa que eu gostei nela, gente, é que ela é super silenciosa. Quando a gente tava fazendo a autolimpeza, não escutava nenhum barulho da máquina de lavar. Eu até estranhei porque a minha ela fazia bastante barulho, que é normal, né, de máquina de lavar. E aí eu sabia que quando tinha acabado de lavar as roupas, né. Aí essa daqui ela não faz nenhum barulho. Aí eu vou ter que sempre vir olhar pra ver se terminou, né. Não sei se ela apita também. Quando a gente fez o processo de autolimpeza, terminou e não apitou nada. Bom, vamos lá, bonitas. Ela meio que roda, meio que para. Esse barulho não é dela, ela é super silenciosa, tá? O barulho aqui é do meu tentinho, que eu tô lavando o tapete. Ó lá. Bonitas! Voltei! Gente, era aquilo mesmo. Cinco horas pra lavar aquele tanto de roupa. E aí, o que que acontece? Acabei de chegar, já levei a melã no pet shop, já busquei ela, né. E a máquina ainda tava trabalhando. E ainda faltava duas horas pra terminar. Aí o que que eu fiz? Eu pausei e desliguei. Pois bem, bonitas, desliguei. Só que agora a porta da máquina não tá querendo abrir. Eu tô achando que é porque tá muito quente. Aí ela tá travada. Eu vou esperar ela esfriar pra ver, bonitas, como que se vai abrir, né, essa porta. Aí eu tava até pensando, meu Deus, eu preciso que essa porta não abre mais, né? Eu tava vendo até na internet. Que quando a porta não abre, aí os técnicos falam que tem um negocinho na frente que tem que destravar. Mas tomara, Deus, que seja porque tá quente. Porque eu toquei nela, gente, tá quente. E demora muito, cinco horas. Da próxima vez, eu vou colocar um ciclo mais rápido. O ciclo normal ficou muito demorado, porque colocou a opção de secagem. Então, gente, se abre, eu mostro pra vocês, gente, que cheio de coisa chique essas máquinas, né? Eu tava acostumada com a quase normal mesmo, né? Mas é assim mesmo, que nem eu falei pra vocês. Eu vou aprender, né, mexer, e aí depois eu falo pra vocês a minha experiência. Mas a primeira experiência, já viu, né, gente? Nossa, tá travada lá. Tomara que depois ela abra. Vamos ver, né? Tá muito quente. Eu acho que é porque tá quente. Quando ela esfriar, talvez eu reabri. A minha já tosou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Já tosou aqui. Tá bonita. Tava com laço. Tava toda chique, mas no meio do caminho já caiu os laços. Já tirou tudo. Ó, ela foi se sacudindo. As duas aqui. Ela foi se sacudindo e o laço foi caindo, ó. Ó. Tô linda. Tô cheirosa agora. Né? Calor. Tava com calor. Tava com a respiração ofegante. Agora... Eita! Agora eu tô fresquinha. Tô fresquinha. Bonitas, agora eu vou aproveitar pra lavar aqui o banheiro. Eu já vou começar a tirar as coisas aqui de dentro. É bom que já escureceu, ó. A iluminação fica boa pra gravar pra vocês. Deixa eu entrar aqui. Tchau, tchau, tchau. Vou misturar uma aguinha aqui, gente, pra fazer a limpeza. Ó, com esse ajax de banheiro. E detergente de limão. Só que é assim. Primeiro eu vou encher aqui com água. E vou colocar só o detergente. Porque eu vou limpar aqui o granito, tá? Aí não pode colocar nada com cloro. Aí depois eu acrescento o ajax. Então, eu vou colocar a limpeza. Se inscreva no canal. 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 E eu não estava querendo colocar no marmorista aqui porque eu pensei que tinha cloro. Mas eu acabei de ver aqui que está escrito sem agressão do cloro. Então ele não tem cloro, gente. Tem um cheirinho muito bom, mas não é muito abrasivo. Então da próxima vez, vou lavar tudo com ele. Então da próxima vez, vou lavar tudo com ele, né? Porque eu coloquei só dentro da cuba. E agora eu vou aproveitar para esfregar aqui o chão. Tá enchendo ali o bolinhozinho com a água. Agora, agora, vou lavar tudo com a água. Agora, vou esfregar esse chão aqui. Vou colocar vocês mais pra trás. Tá difícil de passar aqui na porta. Porque agora minha barriga tá grande, né? Bonita, você tem o tripé. Então toda hora que eu vou passar, eu bato aqui no tripé. Because it matters, matters, dreaming of your kisses In the nighttime, knowing what I'm missing But I'm still lying I say I'm doing alright, I'm fine But I'm scattered, we're just friends Oh no I don't wanna be the one with answers Because I sure don't wanna know Which girl you choose And know I thought of her being a private dancer It's just a little too much For me to chew But I'm like I say that I'm alright But cry on the inside I wish you were my man Hey I say I'm doing alright I'm doing just fine But I'm scattered, scattered And I cry When you're not around Because it matters, matters Screaming of your kisses In the nighttime Knowing what I'm missing But I feel like Hey I say I'm doing alright I'm fine But I'm scattered We're just friends Ó, bonitas Banheiro limpinho Cheirosinho Ó, do jeitinho que eu gosto Ficou tudo bem limpinho Aqui tem uma misturinha de amaciante concentrado Com álcool 70 Aí eu vou espirrar aqui, ó Pra desamassar essa tolada Entendeu? E ela já fica cheirosa Eu coloquei aquele amaciante concentrado, gente Da Comforti de bebê Nossa, que amaciante cheiroso Eu vou comprar até pra usar na roupa de casa Porque eu amei o cheiro Comprei pra lavar as roupinhas da Ana Clara, né? Ó, ela vai passando a mão assim, ó Ela vai desamassando Vou aproveitar e vou passar nessa daqui também Então, ó Banheiro limpíssimo Cheiroso Eu tava pensando em colocar uma prateleira ali de vidro Pra eu colocar meus produtos, né? De cosméticas Coisas que eu uso pra lavar o rosto, né? Os cremes Aí, tá vendo? Tem até dois furinhos Era um negocinho de... De toalha, né? Que caiu Mas aí eu tava vendo na Shopee também Umas... Tipo umas estantezinha Que coloca assim no canto A coisa mais linda, gente Pra colocar os produtos de cosmético Aí eu acho que eu vou comprar Que aí não precisa furar, né? Aí ali eu vou passar só uma massa Um rejunte, né? Da mesma cor Pra tampar o buraco E ali fica até mais prático no cantinho Porque antes Isso daqui, isso aqui Ficava lá naquele cantinho Aí eu coloquei pra cá E o cantinho lá tá vazio Então dá pra colocar meus cosméticos, ó Tá vendo? Tem um espacinho bom aqui Eu vi umas que é de canto, assim Tipo uma estantezinha E o preço tava bom, gente Tava 30 reais Aí dá pra colocar os produtos Que eu uso no dia a dia, sabe? O gel de limpeza do rosto Vitamina C Que eu uso Né? O creme também Que eu passo na barriga No corpo Quando eu acabo de tomar banho Eu acho que vai me ajudar bastante Ultimamente Eu tô deixando aqui na Na bancada, né? Aí fica parecendo Que tá desorganizado, né? Gente Bagunçado Aí se eu comprar Eu mostro pra vocês Bonitas Eu vim aqui Ela não dava pra abrir ainda a porta Aí o que eu fiz? Eu coloquei de novo na tomada, né? Que eu tinha tirado da tomada E liguei ela Aí a porta destravou Então Já lavou tudo aqui também Faltava duas horas, né? Ainda que eu falei pra vocês Lembra? Mas as roupas, gente Já tá tudo sequinha Ó Minha camisola Sequíssima Deixa eu mostrar pra vocês Gente Tá seca, hein? Tudo seca as roupas Eu acho que não precisava Aquele tempo todo, né? Bonitas Pra secar Ó Tudo seca aqui Deixa eu ver se encolheu A calça social do Eric Também uma bonita que falou Que não podia pôr calça social Se não encolhia Deixa eu ver Olha, tá bem sequinha, gente Fica um pouco amassada as peças, né? Mas não encolheu não também, ó Não sei quando ele vestir Vamos ver, né? Não, gente, ó Aí deu super certo Aí eu tava vendo uns vídeos também De uma moça Que ela falou que dá pra ajustar O tempo também da secagem Né? Comenta aqui, bonitas Quem tem essa máquina aqui Algumas dicas, tá? Que eu sou marinheira de primeira viagem aqui Nessa máquina chique Eu era acostumada com as máquinas convencionais Ó, gente Tudo sequinho Ó Não tá com cheiro ruim Tem uma bonita que falou que ficava com cheiro ruim Não tá com cheiro ruim Não Ó, eu coloquei uma macinha de concentrado Tá cheirosa Dei uma passadinha no mercado, gente Comprei algumas coisas Porque amanhã vai ter churrasco na casa dos meus pais, né? E aí eu vou fazer Sobremesa, né? Vou fazer bolo prestígio E vou fazer aquela gelatina que eu gosto, sabe? Então, ó Comprei algumas coisas aqui Algumas coisas pro churrasco Algumas coisas aqui pra casa, né? Ó, aqui tem Óleo composto Aí comprei álcool 70 Porque o meu álcool acabou Aí comprei o Um grandão, gente Ó, do amaciante Porque eu amei esse amaciante Foi 15 reais esse grandão Nossa, vamos lá nas roupas aqui de casa, gente Muito bom O cheiro é maravilhoso Aí eu comprei esse pacote pequenininho de ração pras futucas Mas é só até sábado, tá? Porque Sábado o Edel vai passar lá no pet shop E vai comprar aquele de 15 quilos Que eu sempre compro, né? Mas é porque Acabou Aí Elas vão comer Até sábado Vão comer amanhã, né? Na verdade, né? Hoje elas comem um pouquinho Amanhã na sexta Aí Sábado já compra Nescau aqui, ó Cereal pro Edel Aí aqui Leite condensado Creme de leite Coco ralado Granulado Gente, esse granulado da Dona Jura É o melhor granulado que tem Sério É maravilhoso E é muito bom Aí eu comprei uva Sem caroço Porque eu vou fazer a sobremesa da gelatina, né? E vou colocar uva também Fica uma delícia Aí eu comprei, ó A gelatina diet Ó Tá vendo? Aí aqui, ó As massas Vou fazer duas Essa daqui Aqui pra casa Eu fiz Bolo de chocolate Aquele dia que minha sogra Veio aqui Gente Que massa maravilhosa Já tinham me falado Já tinham me falado que essa massa Era boa, né? Aí Eu usei aquele dia Gente, que delícia Aí vou fazer o bolo prestígio Com essa massa aqui, ó De chocolate E aqui eu comprei torrada Porque eu tomo café da manhã Com torrada Com clube social, né? E aí eu comprei essa torradinha Pra comer com gelatina E a de manhã Ah Aí eu aproveitei E comprei também Esses três de orgute Com um pedacinho de De frutas, né, gente? Esse de coco com abacaxi É maravilhoso Aí eu peguei dois de coco com abacaxi E um de morango É tudo de bom Tá sentindo o cheiro da tua ração? Tá sentindo o cheiro da ração? Ó Tá sentindo o cheiro da ração dela, ó Olha, gente Como ela sabe Olha Ó, gente Aí eu cortei as uvas assim No meio, né? O bom é que essas uvas Elas são sem sementes Aí agora, ó Vou acrescentar Aqui, ó A gelatina Batida com o leite condensado Ó, prontinha Agora eu vou levar pra gelar E amanhã A sobremesa vai estar uma delícia E aí amanhã Eu vou fazer o bolo também Tem uma lagartixa Aqui na área Gente, pensa que lagartixa gorda Olha só Nossa, eu nunca vi uma lagartixa assim Tão gorda Essa tá Bem nutrida, hein? Tá comendo muito mosquito Ó, tá até um mosquito ali Pra ela comer Nossa, que grande Olha Tá parecendo até um lagarto Do que uma lagartixa Será que é um lagarto isso aqui? Eu tô pensando que é lagartixa Bonitas, agora eu vou começar a fazer o bolo Hoje já é outro dia Eu vou fazer o bolo aqui De manhãzinha Porque depois eu vou lá pra minha mãe Pra ajudar ela a fazer as comidas, tá? Vou fazer de acordo com a embalagem Tá, gente? 150 ml de leite 3 ovos E 4 colheres de sopa de margarina Só que aí como eu vou fazer duas Aí eu vou dobrar a receita Só a margarina Que eu não coloco 8 colheres Quando eu faço uma massa só Eu coloco no máximo duas Entendeu? Aí eu vou colocar só umas 4 aqui Ou menos Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Before you make up your mind That I'm nowhere to find I'm standing right here I know that I told you we're over I swear that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that That you miss me Oh, bonitas Agora eu vou levar pra assar No forno médio 180 graus Pré-aquecido, né? De 35 a 40 minutos Aí eu dou uma ajeitada assim Pra ele não ficar torto Agora eu vou fazer o prestígio Pra rechear o bolo, né? Falei pra vocês, bonitas Vou fazer o bolo de prestígio A minha mente tá meia Esqueci ultimamente Eu acho que eu falei Ó, vou colocar um De aqui de sopa de margarina Pôr uma caixinha de leite condensado E um pacotinho desse aqui, ó De 100 gramas de coco ralado Peraí que esse buraco tá muito pequeno E eu vou ficar mexendo aqui Até começar a desgrudar do fundo da panela Até dar o ponto Vou pôr no fogo baixo Ó, bonitas Esse daqui é o ponto Tá vendo, ó Já tá começando a desgrudar do fundo da panela, ó Agora eu vou acrescentar 100ml de leite de coco E meia caixinha de creme de leite Tá pronto o recheio Eu coloquei mais uma caixinha de leite condensado Quando eu tava preparando o brigadeiro de coco, né Porque a forma é grande, gente Do bolo E eu fiz receita dupla, né Agora eu vou fazer a cobertura De chocolate Então eu vou colocar aqui, ó Então eu vou colocar aqui, ó Uma colher de margarina Coloquei uma caixinha de leite condensado E aqui tem duas colheres de chocolate 50% cacau, tá? Que é o chocolate do padre Eu vou fazer com ele Porque Não fica muito doce, tá? Bonitas E vou ficar misturando aqui, ó Até desgrudar o fundo da panela Ó, bonitas Esse daqui é o ponto também, ó Começou a desgrudar do fundo da panela, ó Tá no ponto Nossa, ficou uma delícia Com chocolate 50% cacau A cobertura aí Eu vou colocar meia caixinha de creme de leite, tá? Ó, o bolo já assou Vou deixar ele esfriar Porque depois eu vou desenformar E cortar ele no meio pra rechear Eu deixei assando 50 minutos, gente Porque Como foi Receita dupla Com 40 minutos Não tava assado ainda E o recheio Tá aqui prontinho, ó Não falei pra vocês Que quando esfriasse A tendência era endurecer, ó Então ele já tá até Um pouco mais durinho, ó Ó, e aqui Eu misturei Aquele pacotinho de Granulado, né De 130 gramas Com 50 gramas De coco ralado Ó, mistura bem E aí depois eu vou Colocar por cima, entendeu? Prestígio, ó Já cortei aqui Tá vendo? Ó, o bolo ficou bem fofinho Cortei no meio Agora eu vou molhar Com um pouquinho de leite Aqui Ó, bem caprichado No recheio Agora eu vou colocar A tampinha aqui, ó Por cima Vou dar umas furadinhas Com o garfo Vou molhar mais um pouquinho Com o leite E vou colocar a cobertura Com o leite 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 Gente, bolo Prestígio prontinho, feito no capricho. Agora eu vou deixar na geladeira, porque a gente vai comer à noite, né, no churrasco. E aí é bom bem geladinho, ó, dá pra até fazer até pra uma festa. Eu lembro uma vez que eu fiz aniversário, era um bolo assim, Prestígio. Ó, aí eu deixo na forma mesmo, pra cortar na forma, tá? Fica até melhor pra levar. Mas se fosse pra festa, você colocava naquelas bandejas. Minha mãe tá lavando a louça aqui pra ver. Oi, bonita! E daqui a pouco a gente vai lá na casa dela. Começar a fazer os preparativos pro churrasco, acompanhamento todos. Só que vai ser pra outro vídeo. É, abriu de cabina, porque eu peguei uns negócios aqui pesados, e a gente vai dar pra levar. Então, hoje eu vou deixar aqui na geladeira e à noite eu levo. Aguarde os próximos vídeos. É, esse é um vídeo, depois é o outro. Prepara tudo do churrasco, churrasco das... Da turma do barulho. Da turma do barulho. Aí vamos preparar tudo os acompanhamentos. Lá na minha casa, eu e a Vina. Quem quer vlog, levanta o braço aí. De hashtag eu quero. Coloca hashtag eu quero. Da churrasco, coloca a turma do barulho. Acompanhamento e a turma do barulho. Tudo junto e misturado. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.